Bom, pessoal, então vamos agora provar esse lema 4.1 Que no branch process todos os estados Diferentes dos estados zero são transientes Ou seja, tem uma chance de Depois que a gente passar por qualquer um desses estados A gente acabar nunca voltando para ele Que essa probabilidade é maior do que zero Como é que a gente prova isso? A gente primeiro diz que Se Zn for igual a zero Ou seja, se o número de indivíduos Na geração N for igual a zero O processo está instinto nessa geração N Se é instinto Se o número de indivíduos for igual a zero E a gente quer saber qual a probabilidade de ele ser instinto Na geração N mais um Dado que na geração N a gente teve I indivíduos Qual essa probabilidade é igual a zero elevado a I Por quê? Se eu tinha I indivíduos A única probabilidade, a única maneira de ele ser instinto É que todos esses indivíduos tenham tido zero filhos Deixa eu ver se aqui é igual a zero elevado a I Essa é a probabilidade Zn mais um ser igual a zero Dado que Zn é igual a I E agora o que a gente quer provar Que a probabilidade de retorno ao estado I Dado que a gente começou no estado I A probabilidade de retornar para o estado I É menor do que 1 Para qualquer I diferente de zero Como a gente prova isso A gente primeiro verifica que Para ter o retorno, o que tem que acontecer? Se eu comecei A gente começou no estado I No instante zero Para ter o retorno no instante, na geração 1 A gente precisa ter pelo menos um indivíduo Claro, porque se na geração 1 A gente já tiver zero indivíduos É claro que não vai ter Não vai retornar para o estado I Maior do que zero Então, lembrando que a gente tem I maior do que zero Então a probabilidade de Zn ser igual a I Para algum N maior ou igual a 1 Dado que Z zero igual a I É menor do que a probabilidade de Z1 Maior do que zero Dado que Z zero igual a I Qual é essa probabilidade? Essa probabilidade é 1 menos a probabilidade de Z1 Ser igual a zero Dado que Z zero é igual a I Porque a probabilidade de Z1 ser igual a zero Dado que zero é igual a I A gente já provou aqui em cima Que a gente acabou de mostrar Que é igual a zero elevado a I Só que, por definição, a gente assumiu que A zero é um número entre zero e I A gente assumiu isso Que a zero Que a probabilidade de ter zero em filhos É um número entre zero e I Logo, essa quantidade daqui É um número estritamente menor do que 1 Logo, todos os estados são transientes Então, a cadeia tem espaço de estados infinito E todos os estados, diferente dos estados de zero São transientes Então, tem duas possibilidades Ou o sistema vai ser eventualmente absorvido no estado zero E vai ficar no estado zero para sempre Ou então E a epidemia vai ser extinta Ou então A população vai continuar crescendo Sem limites Para Valores cada vez maiores Tamanhos cada vez maiores Então, aqui, por mais que tenha Uma chance de ela voltar A tendência é que Ela vá Crescendo E que essa epidemia nunca acabe Então A gente quer saber qual a probabilidade de extinção Dessa epidemia E a boa notícia que a gente vai ver aqui É que no caso De ter vacina De ter um controle De tal maneira que esse número médio de filhos Que cada indivíduo tenha Seja menor do que 1 Nesses casos A epidemia Se extingue Isso Em geral ocorre de uma maneira Relativamente rápida Então Para provar esse resultado Vamos considerar agora Que essas são 4.2 O número médio De indivíduos A cada geração Então se a gente definir Zn Como sendo o número de filhos Na geração n E que esse zn Ele é a soma De igual a 1 Até zn-1 Do número de filhos Que cada um dos indivíduos Na geração n-1 teve Então Sendo x e O número De Filhos Do Iésimo Indivíduo Da Geração N-1 Ok Então A somatória De igual a 1 Até zn-1 X e É o nosso Zn Então aqui a gente tem Uma soma De variáveis aleatórias Em que o número De variáveis aleatórias Ok É também Uma variável aleatória Então isso aqui É uma grande novidade Aqui Né Então Zn É uma variável aleatória Que é a soma De variáveis aleatórias Então Por exemplo A gente pode agora Definir o mi Como sendo O número médio De filhos Que cada indivíduo tem Né Então isso vai ser A nossa definição de mi E Nesse caso Então O nosso Zn Vai ser dado por quê Vai ser dado por É Valor esperado de zn Vai ser dado por Valor esperado de zn Dado Zn-1 É igual a k E a quantidade Zn-1 É igual a k A gente pode então É Aqui Só usar a definição Do que é o zn Para substituir Nessa fórmula E aí Indo em frente Aqui a gente Substitui Esse Zn-1 aqui Pelo k Porque a gente condicionou Em k Ok Isso aqui vira k E uma vez que isso aqui Vira k Essa expressão aqui Passa a ser independente Dessa Dessa forma Daqui E O valor esperado Desse somatório De x Isso aqui é uma constante Então é k Vezes mi Ok Porque O valor esperado Do número de filhos De cada indivíduo Como a gente falou Né É igual a mi Né Então Essa expressão Daqui Era igual a K Vezes Valor esperado De x I Igual a k Vezes mi Que é o que está aqui Logo Passando Essa constante Aqui pro lado de fora A gente fica com Mi Vezes o valor esperado De z M Menos 1 Então o que a gente concluiu Que e de z N É igual a Mi Vezes e de z N Menos 1 E de z N É igual a mi Vezes e de z N Menos 1 E repetindo Esse processo A gente pode então Ficar Poxa Se e de z N É igual a Mi De e de z N Menos 1 É claro que E de z N Menos 1 É igual a Mi De z N Menos 2 Então Aqui Mi ao quadrado E assim por diante Até mi elevado a N Vezes e z Zero Ok? Então O Valor esperado No número de indivíduos Na geração N É igual a Mi Elevado A N Porque A gente assumiu Que o número de indivíduos Na primeira Geração É igual a 1 Ok? Então Isso aqui é bem intuitivo Isso aqui está dizendo que Número médio de indivíduos Se cada indivíduo tem na média Mi Depois de N geração A gente vai ter na média Mi Elevado a N Indivíduos Na população Então A gente tem aqui Três casos Se mi For menor do que 1 Ou seja Se o número de indivíduos Que cada indivíduo infecta É menor do que 1 Então A epidemia Vai se extinguir Se o mi For igual a 1 Vai ter esse Regime crítico E se mi for maior do que 1 Mi elevado a n Vai ser Igual a Infinito Quando N Entender para Infinito Ok? Então Claramente Mi elevado a n Se mi for maior do que 1 Esse número daqui Tem de prazer Esse é o regime Subcrítico Crítico E supercrítico Então Aqui a gente tem uma simulação Mostrando O que acontece No regime Subcrítico Crítico E supercrítico No regime Subcrítico Como a gente está vendo A epidemia Rapidamente se extingue Olha só Com zero indivíduos No regime Crítico Às vezes Ela se extingue Mas às vezes Não E no regime Supercrítico A gente repara que Às vezes A população Tem de valores Muito grandes É o que a gente está Pensando aí no Covid Depois de poucas gerações Mas Aí Assim Mesmo no regime Supercrítico Existe uma probabilidade Da epidemia Se extinguir E é isso que a gente vai analisar No resto desse capítulo Ok? Então É Aqui a gente Começa Uma análise preliminar Da extinção No caso Subcrítico Para mostrar que Nesse caso Subcrítico A epidemia Se extingue Com probabilidade 1 Como é que a gente Prova isso? Analisando Os eventos Envolvidos Nesse caso Subcrítico O que é que a gente vai analisar? 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 Obrigado.